Música 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 Mãe, felicidade com a senhora, tudo de bom, a senhora é a melhor mulher do mundo, a mãe mais maravilhosa, graças a sua mãe, nesse lugar eu estou aqui fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, eu estou feliz, sou feliz com a minha família, sou feliz com os meus amigos, muito obrigado gente, obrigado, já é o meu grande man, 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 obrigado minha mãe, obrigado meu pai, por fazer o que eu menti dele aqui hoje, óbvio que eu menti do né? Música Música O amor é esse momento que vai me atrar Comportando a nossa amizade Parecendo a verdade sem medo de agir E a nossa mentira, sem medo, Deus abriu Hoje eu tenho inspiração, sem que porém possuir O amor é esse momento que vai me atrar Comportando a nossa amizade Parecendo a verdade sem medo de agir E a nossa mentira, sem medo, Deus abriu E simplesmente aceito e nut legs E para chance que vou nos agir E para nós ainda não nos aviu Nós mas sabemos que eu tenho Certo, sem medo, Deus abriu A nossa amizade E agora não podemos nos tocou Música 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 Música